Fala, galera! Tudo beleza? Vamos a mais um gabarito comentado. Agora eu estou com mais uma questão aqui da Vunesto, então vamos lá. Um suco de tomate tem pH igual a 4 e um suco de limão tem pH igual a 2. Sabendo que pH é igual a menos log de H⁺ e pH mais pOH é igual a 14, é correto afirmar que a concentração de H⁺ no suco de limão é... Então vamos lá. Qual é a concentração de H⁺ no suco de tomate? Então nós temos que pH é igual a 4, então nós vamos ter a concentração de H⁺ igual a 1 vezes 10⁻⁴. Isso daqui no suco de tomate, beleza? Então se eu empregar essa linha de raciocínio para tirar menos log da concentração de H⁺, então menos log de 1 vezes 10⁻⁴ vai dar menos 4, que vai dar 4 positivo. A mesma linha de raciocínio, para o pH igual a 2, a gente vai ter que no suco de limão será igual a concentração de H⁺ igual a 1 vezes 10⁻². Então nós temos que a concentração de H⁺ no suco de limão, né? Então nesse caso, em relação ao suco de tomate. Então a gente vai fazer o seguinte, olha, 1 vezes 10⁻², né? Que é a concentração do suco de limão dividido pela concentração do suco de tomate, beleza? 1 dividido por 1, a gente vai ter 1 vezes 10⁻¹⁺. Então subtraindo menos 2 com menos, menos 4 vai dar 4 positivo. Então vai resultar em 2 positivo. 1 vezes 10² é igual a 100, tá? Então ele vai ser 100 vezes maior do que no suco de tomate. Tranquilo? Então essa questão aí, essa informação aqui que deu, a gente não teve nenhuma utilidade, tá? É a típica questão que é informação que é gerada para poder enrolar a galera que está fazendo vestibular. Bom, então aqui, galera, eu empreguei o conhecimento, né? Se pH é igual a menos log de H⁺, eu fiz a situação contrária, né? E dividi a concentração de suco de limão pela de suco de tomate para poder ver se era maior ou menor, tá? Então, aqui nós teremos 100 vezes maior a concentração de suco de H⁺ no suco de limão do que no suco de tomate, tá? Bom, então é isso, galera. Espero que esse gabarito possa ter lhe ajudado de alguma forma. Se isso aconteceu, não deixe de dar uma curtida aí no vídeo. Se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se puder, compartilhe aí com alguém para que outra pessoa possa ser beneficiada com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.